O primeiro passo para melhorar a saúde pública do nosso estado é não roubar nem deixar roubar. Nós vamos criar a Delegacia da Saúde para que todos os contratos de saúde pública passem por uma estrutura que fiscalize de perto. É preciso ter transparência. A Paraíba, infelizmente, hoje ocupa o 24º lugar em transparência, segundo um levantamento do Ministério Público Federal. Quem não é transparente tem tudo para desviar recursos. A gente tem um governo hoje que chegou ao poder, a Paraíba toda sabe e lamenta, com dinheiro desviado da saúde pública. Além disso, a gente precisa descentralizar. A gente tem muitos hospitais municipais que podem receber um apoio financeiro para funcionar melhor e atender regiões também. O Hospital Municipal de Lagoa Seca. Pode existir ali uma maternidade para atender não só Lagoa Seca, a Lagoa Nova, Matinhas. Basta o governo do estado fazer esse apoio financeiro, além de toda a rede do terceiro setor, que também será fortalecida no nosso governo.